Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos focar no funil de vendas já no pós-venda. Então, um funil de vendas para quem já comprou uma vez de você. Eu acho bem interessante, é um assunto pouco abordado que a gente vai trazer alguns detalhes aqui. Bora lá! No que consiste um funil de vendas para quem já é cliente? 1. Fazer a pessoa comprar mais produtos de você. 2. Fazer a pessoa comprar mais produtos, de preferência mais caros. Então, a pessoa tem que crescer a escadinha. Então, você pode fazer a pessoa comprar mais produtos do mesmo preço, o que é normal também vai te trazer um lucro. Isso funciona, por exemplo, vamos imaginar para a Udemy. A Udemy você compra cursos lá dentro e eles querem que você volte para comprar outros cursos. Eles não estão se importando se você vai comprar um curso mais caro, mais barato. Eles querem que você continue comprando cursos e cursos, porque assim o seu ticket médio vai cada vez subindo mais. O seu LTV vai sendo cada vez maior. Agora, se você focar a pessoa e subir a escadinha, você quer que a pessoa compre cursos mais caros. Então, esse é um modelo para quem costuma usar produto de entrada. Então, o meu produto de entrada para você é, digamos, 10 reais. Então, você falou, nossa, 10 conto? Você foi lá e pagou 10 reais. Agora, eu quero que o segundo produto que você compre custe 100 reais. 200, 300, 500. Beleza. Depois, eu quero que você compre um produto de 5 mil, 10 mil, 15 mil. E mais para frente, um de 50, 100 mil. Sei lá, um mastermind, uma super mentoria. Entendeu? Então, é uma escadinha. Por quê? Porque você começa pagando um valor irrisório e você vai ganhando confiança, tendo resultados e vai investindo cada vez mais. Esse é um caminho muito legal. É muito usado por gurus lá nos Estados Unidos, por pessoas muito influentes. Por exemplo, Tony Robbins. Tony Robbins, ele estava vendendo o livro dele, no lançamento, a 8 dólares. E 8 dólares, então, você tinha acesso ao livro do Tony Robbins. Então, você se tornava cliente dele. Aí, ele tinha que fazer um funil pós-venda. Nesse funil pós-venda, ele tinha que fazer você gastar mais. E ir comprando produtos mais caros, né? Não produtos de 8 reais, mas 8 dólares. Mas produtos de mais dólares. Então, ele te apresentava o evento dele, evento presencial. Se você não pudesse ir no evento presencial, o produto digital dele. E assim, você ia criando confiança. Se ele gostava do livro dele, você acaba comprando um produto de mais alto ticket. Alguns cuidados a se tomar, tá? O primeiro cuidado é ele tratar bem esse cliente para que ele se sinta valorizado. Então, a pessoa pagou 10 reais, 20, 50. Não importa o valor. Ela tem que ter um tratamento VIP. Porque se ela tiver um tratamento muito bom, um tratamento único, um tratamento que ela compartilhe com os outros. Ela vai ter gosto de comprar novos produtos. Agora, se ela comprou de você um produto e foi ruim a experiência, ela não vai comprar outros. Então, se você perdeu tempo e dinheiro para trazer um cliente e você não cuidou desse cliente. O seu negócio está fadado ao fracasso. Porque negócios de sucesso são aqueles que a pessoa compra mais de uma vez e várias e várias vezes. Tá bom? Então, caprichar nesse atendimento, nesse cuidado com o cliente. Segundo ponto. Não é porque a pessoa comprou uma vez que tem que parar de gerar valor para ela. Você tem que continuar gerando valor nesse seu funil de pós-venda. Você tem que continuar superando as expectativas. Tem que continuar mostrando que existe um outro caminho que ela tem que seguir. Legal, você comprou esse produto, vai te ajudar nisso. Mas existem agora essas outras oportunidades. Esses outros problemas que você tem que resolver. E a partir daí, você continua o processo de cada vez mais gerando valor. A boa notícia é que vai ser mais fácil de converter. Porque se a pessoa tiver vontade, ela vai te pagar. Porque ela já perdeu o medo de te contratar. Ela já sabe que você atende bem. Ela sabe que você é confiável. Então, ela não vai ter aquele receio de... Putz, será que eu vou gastar meu dinheiro? Será que vai valer a pena? Ela não vai ter esse receio mais. Ela vai ter total confiança. Então, a única dificuldade realmente vai ser convencer a pessoa de comprar o produto. Não convencer a pessoa de confiar em você. Essa é a vantagem de vender para quem já é cliente. E também, por fim, um outro ponto importante. A pessoa que já comprou de você várias vezes, ela vai se tornando cada vez mais exigente. No sentido de conteúdo, de qualidade de conteúdo. Por quê? Pensa comigo. A pessoa já comprou um curso. Ela comprou um livro. Ela já tem acesso a vários materiais seu. Para ela querer algo a mais, para ela querer às vezes gastar 5, 10 mil a mais ali com você e tudo. Ela tem que entender a vantagem que ela vai levar em relação a isso. Porque, teoricamente, ela já aprendeu muita coisa contigo. Então, ela pensa. Putz, o que eu vou aprender mais com ele? Que vai realmente me levar para um próximo nível. O próximo nível que eu já estou agora vai me levar para o próximo. Para algo ainda maior. Algo ainda melhor. Aí, é justamente entre esse capricho na sua oferta. Esse capricho no que você vai oferecer para ela. Em como você vai apresentar. Por exemplo, eu tenho um caso comigo mesmo. E eu sou fã do Bernard Burchard. Então, o Bernard Burchard, hoje em dia, eu comprei livros dele. Eu já comprei cursos dele. Eu fui nos Estados Unidos participar do evento dele. Então, eu participei de muita coisa. E hoje, ele apresenta vários produtos, várias coisas novas, várias ofertas. E eu não me interesso tanto. Por quê? Porque eu sinto que eu já estudei muito com ele. Eu aprendi muita coisa com ele. E apesar de serem coisas novas e tal. Eu não me sinto tão convencido a investir nele. De novo. Porque eu penso. Pô, eu posso conhecer outra pessoa. Outra linha de pensamento. E dar uma evoluída. Qual que é o único produto que me dá interesse do Bernard Burchard? É o programa de coaching dele. Ele tem um sistema lá que a gente ensina a ser coaching. Seguindo o High Performance. Que é o modelo dele. Então, esse sim. Só que esse custa, acho que 10 mil dólares. Então, já é bem mais alto o ticket. Tipo, o meu padrão hoje em dia. Ainda mais que em dólar, né? Fica 60 mil reais aí, basicamente. Colocando IOF e tudo mais. Então, fica bem mais alto. Mas é o único produto que, de certa forma, me interessa. Porque ali eu sei que eu vou ter algo de diferente do que eu venho tendo. Porque eu já comprei vários livros. Já comprei cursos. Eu já entendo o que ele ensina. O estilo dele. Agora, o próximo passo é eu estar com ele. E aí, seria esse programa de coaching. Que, infelizmente, não dá pra participar. Então, é você pensar isso. Beleza, o cara já é cliente. O cara comprou várias coisas. Será que não é uma hora de eu criar uma mentoria? De eu estar mais próximo com ele? Ele não comprou nenhum produto de um a um. Então, pode ser lá. Vender um coaching pra ele. Vender quatro reuniões por Skype por mês. Então, é pensar em formas de diversificar a sua oferta. Pra não ficar sempre na mesma. Curso, curso, curso. Curso novo. Enfim. Coisas novas que são, às vezes, a mesma coisa. Só que com nomes diferentes. Ou muda muito pouco do que a pessoa já estudou. Então, é importante ficar atento a isso. Pra você não perder o fio da meada. Ok? Então, esses são alguns pontos relevantes aí. Pra você estar olhando no seu funil. Cuide bem deles. Cuide bem das pessoas que compreendem de você. Porque isso é uma mina de dinheiro. Pro seu negócio funcionar por muito mais tempo. Com muito mais saúde financeira. Ok? Um forte abraço, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.